1, 2, 3, 4 São da igreja Segundo a informação anônimo Dois motos e um está pro hospital Gente, é, mataram dois lá na primavera Me falaram aqui que os que morreram são da MSM família Eles são da igreja adventista Que eles viram os cara atravessando na canoa Mas não correm por não devia né E aí os caras atiraram Dizem que os cara atravessaram o mangue Tá deitada assim no chão Ainda mandaram ele ajoelhar Eles são da da igreja mesmo da adventista Eles moram aqui, morava aqui perto de casa Aqui na primavera Bom Jesus Me falaram que os adolescentes estavam jogando no campo Os cara que mataram eles são são de facção Diz que confundiram eles com os meninos de facção Aqui tá todo mundo arrasado Todo mundo triste E aí boatos também que a facção criminosa B40 já Está planejando ataques no morro da vila Concessão do Coroadinho Segundo a informação a facção B40 já está ser reunido Será que a guerra vai estourar no Coroadinho? Tchau 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 Tchau